Jossélio conhecia Joaquim Arcanjo dos Santos há quase 10 anos. Joaquim trabalhava neste escritório de advocacia que fica ao lado da panificadora do Jossélio. O amigo ainda não acredita no que aconteceu. A gente ficou muito chocado, viu? Porque quando a pessoa já vem doente, aí vai esperando, mas ele estava sadio, de vez assim, a gente fica bem abatido, entendeu? Joaquim tinha 72 anos. Ele passava de moto pela GO403 em Senador Canedo e morreu depois de ser atingido por este carro branco. A GO403 liga Senador Canedo à caudazinha. De acordo com testemunhas do acidente, o motorista do carro teria dormido no volante. Ele começou a perder a direção do veículo lá atrás, bateu pelo menos duas vezes nesse meio fio e o eixo da roda quebrou. Aqui no asfalto a gente vê, inclusive, as marcas dos ferros do carro, que invadiu a pista contrária e acertou o Joaquim, que estava de moto exatamente neste local. José Helio conta que o Joaquim tinha uma chácara ali na região e costumava levar um lanche para o caseiro. Ele tem uma chácara lá próximo da caudazinha, aí ele até comprou um lanche aqui, foi lá e na volta aconteceu isso. Tinha esse hábito de sempre comprar um lanche e levar para o caseiro? Isso, sempre fazia isso, entendeu? Joaquim era casado e pai de três filhos. Este advogado, que também era amigo de Joaquim, esteve no local do acidente. Meu amigo, eu fui lá. Pelo pouco que eu entendo e sei, o rapaz que estava dirigindo perdeu o controle porque ele dormiu, ele dormiu, bateu a caminhonete no meio fio, no que bateu ela quebrou a suspensão dianteira do lado direito e foi para o lado esquerdo. E o nosso amigo estava vindo de caudazinha, sentido canedo, e pegou ele de frente. Não é o primeiro acidente que acontece ali, não? Não, o primeiro acidente não. Só que eu sei ali, deve ter sido três, com esse agora quatro. Os moradores da região dizem que os motoristas passam em alta velocidade e cobram mais sinalização. O que está faltando aqui nesse local? Tem uma sinalização, né? Redutor de velocidade? Isso, isso. Ajudaria? Eu acho, porque pouco dia morreu um ali. Tem que ter mais inconsciência de andar mais devagar, né? No último domingo, um motociclista de 28 anos também morreu no mesmo local depois de ser atingido por um carro.